Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, russos botam preço final em Wendel. A gente de Claudinho não tem certeza que ele fica na Rússia nessa temporada. Nova consulta por Scarpa? Iá indica a rascaeta para a Real Sociedad na Espanha. E decidiram fazer proposta por Vitor Hugo agora no final da janela. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é do gigante Benfica, nem do Porto, nem do Sporting. É do Flamengo. Então faça o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal. Sem fazer muito esforço, é só você clicar no botãozinho vermelho que está aqui e se inscrever no canal. Além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos domingão. Suas repercussões no mundo de uma forma geral. Se você quiser notícias relacionadas ao Flamengo do exterior, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não deixe de se inscrever e acionar o sininho também. Vamos lá, galera. Muita coisa. Mercado da bola pegando fogo. Mercado da bola pegando fogo. Essa que é a grande verdade. Todo mundo se movimentando no mercado. E aí, meus amigos, parece que outro grande jogador da base, aliás, acho que tem mais sido utilizado por Sampaoli, ou melhor, sendo sincero, o segundo mais utilizado por Sampaoli, o primeiro, é o Wesley. Parece, segundo a imprensa britânica, é, Newcastle decidiu fazer oferta ao meio campista. Espera-se algo em torno de 24 milhões. Vamos lá, né? O jovem do Flamengo, Vitor Hugo, acabou no radar do Newcastle United, segundo alguns órgãos de imprensa lá no Brasil. Ele tem sido titular regular e sua equipe depois de encantar seu técnico Jorge Sampaoli. O jovem de 19 anos atuou principalmente como meio campista central e defensivo, embora também tenha sido utilizado em outras oposições em algumas ocasiões nesse ano, onde marcou quatro gols e deu uma assistência em 27 jogos. O Flamengo terá que estar preparado para uma proposta astronômica do Newcastle para Hugo. Alega-se que os Majeps têm monitorado de perto o versátil jogador e agora decidiram investir para garantir os seus serviços. A oferta de Eddie Howers deve rondar aos 24 milhões de euros. Uma mudança para o clube de Tinnerside fará com que o brasileiro encontre o seu compatriota e estrela do Newcastle, Bruno Guimarães. O relatório acrescenta que o ex-jogador do Lyon, de certa forma, influenciou o time da Premier League a investir no jovem adolescente. Há um ano, Hugo assinou um novo contrato até junho de 1927 e acredita-se que uma oferta dos Majeps seja de cerca de 24 milhões de euros, o que significa que o clube, caso chegue, terá que deixar ele ir ou não. Ou seja, meus amigos, no finalzinho da janela, o Newcastle United chegará com uma mala de 24 milhões de euros, segundo a referência britânica, o jornal britânico, e tentará tirar um dos melhores jogadores. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, foi um dos melhores em campo. Escreva aqui nos comentários, meus amigos, você venderia agora, nesse momento, o Flamengo aí, na boca das competições, o Vitor Hugo por 24 milhões de euros? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante em todos os nossos vídeos. Meus amigos, o futuro chegou. O futuro chegou, né? E a gente não tem como fugir disso. Meus caros, é uma notícia interessantíssima que eu trago para vocês aqui. Eu vou dar até a fonte, depois vão imitar e não vão me dar crédito. O Mundo Deportivo, um dos maiores jornais espanhóis da atualidade, quando se fala de futebol. O que acontece na Espanha agora? Eles estão usando um programa de inteligência artificial para que os jogadores possam se reforçar. E aí, meus amigos, o David Silva pode deixar o Real Sociedad e deixar um buraco enorme ali no meio-campo do time do Real Sociedad. E aí, esse programa de inteligência artificial fez o mapeamento de todos os jogadores, com todas as características, com todos os números, com toda a forma de jogar. E a inteligência artificial escolheu Georgian de Arrascaeta para ir para o Real Sociedad. É isso mesmo, meus amigos, é isso mesmo. Além dos agentes, dos olheiros, a inteligência artificial agora faz essas escolhas para aterrorizar o time do Flamengo. Diz a matéria do Mundo Deportivo. Lo Celso e D. Arrascaeta, a melhor opção para Silva, de acordo com a inteligência artificial. O argentino e o uruguaio são os mais parecidos com o Canário, segundo a ferramenta de análise Holosip. A perda de Silva significa criar um buraco difícil de preencher. Seu futebol é incomparável. O clube já está se movimentando no mercado para encontrar uma alternativa ideal. Não vai ter pressa e não vai assinar por já, porque Bravis Mendes já está aí para ocupar sua demarcação. Para já, além dos jovens, Navarro, Martins e o estreante Gote, agora lesionados. Como não há muitos nomes confiáveis no momento, uma ferramenta de inteligência artificial, como o do Olacip, do ex-realista Estevam Granaro, se molhou nos substitutos e se focou nos substitutos ideais do Canário para o Real. O jogador escolhido pelo IA é Giovanni De Celso. O atualmente no Tottenham de Potesgoublo seria o mais parecido com o número 21, com compatibilidade de 85%, bem acima da maioria. O meio campista canhoto de 27 anos estava na rampa de saída do clube, mas agora parece incerto, já que o técnico foi protegido de elogios. Eu amo o Jô, encaixa perfeitamente. Só que ele não é a única opção. Uruguai, o Georgianda e a Rascaeta é a segundo melhor colocado. Sempre presente nos boatos de verão. Ele não deixou a América do Sul aos 29 anos, mas a ferramenta prevê que ele se encaixaria melhor que 99% dos jogadores da sua posição. E seria o que mais gols marcaria, um a cada 346 minutos. É aquele que distribuiria mais assistência a todos os candidatos. Atualmente, ele joga pelo Flamengo com o valor, segundo o Transfer Market, de 17 milhões de euros. Impossível. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, meus amigos. Óbvio, o Flamengo hoje pode ter certeza absoluta em função da sua boa administração financeira. O Real Sociedad nunca vai poder tirar um jogador do Flamengo. O Flamengo é muito mais rico que o Real Sociedad. Mas, mas, existe uma ferramenta aí que faz essa busca agora na compra de jogadores, né? E aí, se existe aqui na Europa um certo preconceito com jogadores do mercado brasileiro, né? Só os jogadores jovens têm sido contratados. O que acontece é que agora existem aí ferramentas de inteligência artificial que podem assombrar os nossos sonhos. Escreva aqui nos comentários, meu amigo. Você confiaria numa inteligência artificial para fazer uma contratação para o Mengão? Escreva aqui nos comentários, porque a sua participação é muito importante. Meus amigos, vamos para a Rússia, né? Você está querendo saber notícias da Rússia. O agente do Claudinho disse em entrevista ontem, a Jornal Russo, não tem certeza não que o Claudinho não vai sair nessa janela de transferências, hein? Olha só. O agente Luiz Fernando Garcia, que representa o interesse do meio campista Claudinho do Zenit, informou ao jornal que a suspensão das negociações sobre a transferência do jogador para o Flamengo não garante a sua continuidade na Rússia. As negociações com o Flamengo continuam? No momento estão paradas. O jogador vai passar a temporada no Zenit? É difícil responder, não tenho certeza, disse Garcia ao SS. É o Jornal Russo, né? Mais cedo, o Claudinho disse que estava pronto para jogar pelo Flamengo. Mas não tentaria deixar o time de São Petersburgo. Nessa temporada, o brasileiro de 26 anos disputou uma partida, a partida que ele disputou foi da estreia pela Liga Russa, marcando um gol. Ou seja, meus amigos, apesar de estar tudo parado em relação ao Claudinho, ontem, em entrevista, o agente disse, garante que ele fica? Não posso garantir nada. Está parado com o Flamengo, mas não posso garantir que ele fique. Será mesmo, meus amigos, que a gente vai ainda ter uma reviravolta final e ter o Claudinho vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Eu vou dar a minha opinião, não é informação. Acho muito difícil. Muito difícil. Eles já venderam o Malcom por 60 milhões de euros ao Al-Rilá, o do Arábia, ao Jorge Jesus. Acho que eles não venderiam por valor baixo e o Flamengo talvez não faria esse investimento agora. Mas, meus amigos, todo mundo sabe que o Ender é um pouco mais fácil, né? E o Zenit já deu preço, tá? Já deu preço. Qual é o break-even do Zenit? 18 milhões de euros mantendo parte dos direitos do jogador. Zenit e Flamengo seguem negociando uma possível transferência para o Ender, diz o jornal russo. O clube de São Petersburgo concordará em liberar o jogador por 18 milhões de euros, sujeito à preservação de parte dos direitos sobre ele, segundo a agência internacional. Para uma transferência completa, o Zenit exige 20 milhões de euros que o Flamengo não está disposto a aceitar. Ainda não se sabe se o clube brasileiro aceitará a nova proposta do Zenit. Lembre-se que o Ender não quer mais jogar no Zenit. Perdeu todo o campo de treinamento da pré-temporada. Mais cedo, o Zenit se recusou a vender o Ender ao Flamengo por 13 milhões de euros. Então, meus amigos, já tem preço. É 18 milhões de euros, ficando ainda com 20%, 30% dos direitos dos valores econômicos do Ender para uma possível negociação no futuro. E aí, meu amigo, você pagaria os 18 milhões de euros por menos de 100% dos direitos do Ender? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante. Eu vou ser sincero, eu acho que eu não pagaria, não. Sinceramente, sinceramente, pelo problema que o Ender pode trazer, futebol ele tem. Futebol ele tem. Mas é um jogador que foi problemático por onde passou. Aqui no Sporting ele fez uma confusão danada. Eu, sinceramente, não pagaria. Mas eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários. A sua participação é sempre muito importante. com uma sua inscrição no canal. Não deixa de se inscrever, não, galera. Se inscreve aí, na boa, na moral. Se inscreve aí. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí